As imagens a seguir mostrarão manobras clínicas e cirúrgicas para definição de diagnóstico de extensa lesão localizada em região de rebordo alveolar superior do lado direito. Notar imagens radiográficas sugestivas de lesões císticas envolvendo molares e premolares superiores. A primeira manobra clínica indicada é a punção seguida de aspiração. Notar conteúdo amarelado característico de secreção purulenta. Esta secreção deverá ser depositada para observação clínica. Em virtude do tamanho da lesão, a biópsia incisional é indicativa. A biópsia é feita através de uma incisão linear, onde a exteriorização do líquido se faz de maneira facilitada. Após a incisão, as drenagens consecutivas deverão ser executadas para que a maior quantidade possível deste conteúdo seja eliminada. O paciente deverá ser submetido a antibiótico-terapia para controle de infecção local e de infecções sistêmicas. A secagem e a aspiração deste conteúdo se faz de maneira contínua. Percebam que o conteúdo do interior da lesão continua exteriorizando-se de maneira facilitada. A lesão é uma lesão crônica e o tamanho é devido à quantidade excessiva de material infectante. Os dentes envolvidos são os responsáveis por esta infecção. Percebam que a drenagem continua e o fragmento deve ser feito, ou melhor, o fragmento deve ser removido através de biópsia incisional do conteúdo da lesão e do conteúdo cístico. O tratamento indicado é a remoção dos dentes envolvidos e a enucleação completa da lesão. O diagnóstico foi firmado como cisto periapical infectado. Muito obrigada.